E o amor da minha vida chegou. Gente, esse é o Pietro. Olha. Me disse, não é a coisa mais linda desse mundo? Pensa num amor que parece que não cabe no peito. Gente, esse menino é o amor da minha vida. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, não reparem as olheiras, na cara inchada, porque... Ah, já era de se esperar, né? Mas eu não tenho do que reclamar, gente. Tô vivendo um sonho na minha vida. Bom, mas hoje eu vim falar do relato do parto. Vou fazer um vídeo bem realzão, porque tô com o neném aqui e eu não tô sabendo conciliar, cuidar de um bebê e gravar ao mesmo tempo. Ou seja, o vídeo vai sair bem vida real mesmo. Aqui cheio de olheira, nenhuma maquiagem e com o neném bem aqui, ó. Na frente. Tomara que não acorde. Bom, mas vamos lá. Quarta-feira... Não, vamos começar falando terça-feira. Dia 20. Saiu meu tampão. Eu tenho até um vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Oi, gente. Gente, hoje é dia... Calma aí que eu tô perdida. Dia 20 de novembro. São 9h44. E o meu tampão saiu. Então, eu li e pode começar... O trabalho de parto pode começar até horas depois. Ou até dias depois, pelo que eu li. Mas então... Saiu, né, gente? É um sinal de alguma coisa. Então, agora vamos esperar. Ai, meu Deus. Tô nervosa. Gente, vou até arrumar minha sobrancelha. Se meu filho resolver vir essa noite... Pelo menos de sobrancelha eu tô feita. Como vocês viram, dia 20. Saiu meu tampão. E... No outro dia eu já tinha consulta. Então, eu nem me desesperei. Nem nada. Porque justamente no outro dia eu tinha consulta. No dia 21, quarta-feira, eu fui pro São José. É uma maternidade daqui de São Vicente. Não era nem a maternidade que eu ia. Eu ia pra de Cubatão. Mas acabei indo na de São Vicente. Lá, como eu já tava de 41 semanas e um dia... Eles pegaram e falaram que iam me internar pra induzir o parto. Aí, nessa hora... Eu juro pra vocês. Eu sempre quis normal e tudo. Mas indução não. Eu queria um natural. Quando a moça falou que iam induzir... Gente, já comecei a chorar ali na sala. De nervoso. Sério. Bati um medo. Um desespero. Que olha... Ai... Só... Passando pra você saber. Aí, saímos de lá. Fui pra sala do pré-parto. Coloquei aquele... Pijama lá. Sei lá. Aquele avental lá. Que fica com a bunda de fora. E fiquei na sala com a minha mãe. Eu me internei. Era 11 horas. Eles decidiram colocar o primeiro comprimido de indução 1 hora da tarde. Eu cheguei lá. Eu tinha um dedo de dilatação. Colocaram o comprimido. E o comprimido não deu em nada. Não senti dor. Não dilatei. Absolutamente nada. Eles iam colocar outro 7 horas da noite. Só que quando deu 6 horas, minha bolsa estourou sozinha. Gente, vou falar pra vocês. É muito engraçado a bolsa estourando. Eu tava deitada lá. Do nada, só escutei um. E, de repente, senti assim como se a barriga descesse. Fez... Senti pra baixo. Começou a sair um monte de líquido. Sério. Nunca pensei que estourar numa bolsa fazia barulhinho. Mas fez. Como se fosse um estalar de dedo. Mas, então. Depois que a bolsa estourou, foi instantâneo. Gente, comecei a sentir dor. Muita. Muita dor. E falar pra vocês. Não consigo explicar a dor que é. Sério. Meu, olha. Não consigo explicar a dor que eu senti. Aí, a bolsa estourou às 6. Começou a dor. Tá quase acordando. Começou a dor. Aí, eles logo... Não, me deixaram bastante tempo. Começando a sentir a dor até a contração. E aumentando e diminuindo os intervalos. Aí, quando foi umas 9 horas, eu fui pro banho. E eu vou falar pra vocês. Eu peguei um plantão super bom. Quem é daqui de São Vicente, Santos Cubatão, sabe que quase ninguém fala bem da maternidade de São Vicente, mas eu não sei se foi tanto que eu pedi a Deus, mas eu peguei um plantão super bom. Todas as enfermeiras e as duas parteiras, não sei como é que se fala, obstetra, sei lá. As duas parteiras que estavam lá. Gente, foi um amor. Ficaram do meu lado o tempo todo. Porque eu tava morrendo de medo. Ficaram do meu lado o tempo todo. E me levavam pra tomar banho. Que ajudava bastante. Me levavam na bola. Me ensinavam exercício. E todas do meu lado. Sério. Tava lá o pai do bebê. Mas elas todas do meu lado. Cada uma de um lado da maca. E todas do meu lado. Quando foi umas... Uma hora, 1h20, por aí, eu já não tava aguentando mais. Sério. Eu chamei a médica e pedi uma cesárea. Falei que eu não aguentava mais. E ela, não, você consegue. Você tá com ele aí. Você já tá com 9 dedos de dilatação. Gente, quando eu cheguei a 9 eu já tava desistindo. Aí, esperei mais um pouco. Quando eu dei umas 9h40, ou 1h40, por aí, eu já tava ficando sem ar. Sem fôlego. Sem força já, gente. De tanto que elas estavam me ensinando já a forçar e tudo. Só que eu já tava num ponto que não tava aguentando mais. Aí, como todo mundo diz, eu pedi pra ir no banheiro, né? E é bem aquilo que todo mundo diz. Eu senti uma vontade de fazer o número 2. Que eu peguei e falei, gente, eu preciso ir no banheiro e fazer o número 2. Na hora, elas vão pra sala. Vão pra sala, que é agora que ele quer sair. Pronto, dito e feito. A gente foi pra outra sala. Ele já tava coroando. E aí, ela pediu pra eu fazer força. Só que, gente, eu já não tinha força nenhuma. Juro. Eu não sei da onde que eu consegui arranjar força. Pra esse meninão sair de mim. Aí, eu fazendo força lá, ela viu que tava ainda um pouco complicado. Fez os dois cortezinhos do lado. Acho que é episiotomia, né? O nome, eu não lembro. Mas, foi o que ajudou. E mesmo assim, como eu tava sem força, ainda veio uma parteira. E veio me ajudar. Pressionou um pouquinho minha barriga. E aí, foi que eu forcei. E aí, saiu, gente. E é igual todo mundo diz. Saiu assim. Saiu com tudo. Já saiu gritando. E de zonhão aberto, essa criança. E agora tá aqui, na minha frente. Sério. Quando ele saiu. E ela já jogou ele assim, em cima de mim. Gente, eu nem chorar. Eu consegui chorar. Eu não acreditava que ele saiu de mim. Sério. Eu fiquei, assim, besta. Besta, besta, besta. Dali, depois elas levaram ele pra limpar. E trouxeram de novo. E ele veio berrando, berrando, berrando. Aí, colocou assim do meu ladinho. Comecei a conversar com ele. E ele simplesmente se acalmou. Gente, vocês tem noção? Que se você conversar com um bebê na barriga, ele se acalma. Ouve sua voz quando nasce. E sério. Isso me tocou de um jeito. Que só lembrando, me dá vontade de chorar. E olha, eu já chorei tanto. Se vocês soubessem, quem me acompanha no Insta viu. Que eu tô muito chorona. Não sei se é desse negócio de porpério, sei lá, depois do parto. Mas, gente, tô muito chorona. Porém, muito feliz e muito realizada. Esse foi o relato do meu parto normal. Eu não tive do que reclamar. Todas as médicas, as enfermeiras, estavam todas do meu lado. Me tratando super bem. Até comer, elas me forçavam a comer. Pra mim não desmaiar, nem nada do tipo. E olha, sério. Foi o melhor dia da minha vida. Mas também, foi um dos piores, né? Só pela dor. Mas a dor, veio o amor, né? É a dor do amor, igual dizem. Mas, gente. É o amor da minha vida, sério. Ó, tá aqui. Na minha frente. Mimindo. E eu não consigo sair daqui do lado dele. Até ele dormindo. Eu podia estar dormindo. Podia, não podia. Mas não consigo. Tô aqui. Então, é isso, gente. Vou mandar esse vídeo assim, realzão. Mal vou editar. Porque não tenho tempo. Mas, pelo menos, vocês vão estar sabendo do meu relato de parto, né? Principalmente o pessoal do YouTube que não me segue no Instagram. O povo que me segue no Instagram já sabe e já viu ele também. Mas é isso, gente. Logo vai ter os vídeos normais. Vou fazer o da amamentação. E eu pretendo fazer vlog. Tudo certinho. Então, esperem. Tenham um pouquinho de paciência. Porque eu não tô sabendo me dar com o neném e gravar. Porque agora a minha vida é só ele. Eu tô me dedicando 100% pra ele. Então, espero que vocês tenham paciência. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo pra gente não acordar ele.